Oi, para os tecno que não me conhece, eu sou o Tiago Rey, seja bem-vindo a maior vídeo, arriba! Mano, é o seguinte, a gente tá com esses chapéus raiados, essas paradas aqui, mano, por quê, galera? Domingo agora, mano, vai ser o aniversário do Renato Garcia, esse menininho bonitinho com os cabelos grandinhos, vai fazer 24 anos, mano. Então, mano, o que que acontece? Ainda tava ali sentado e foi um simples toque assim, ó, bati no ombro dele. E aí, Renata? Também tentou o aniversário, né, mano? Queria fazer uma festa, um negocinho, puta, é meu, foi, mano, filha da mãe, você acredita? Acredito. Levantou, catou o Instagram, galera, minha festa vai ser domingo, não sei o quê. E aí, pra quem que sobrou? Pra nós. Mano, tá eu e o pai do Renato, mano, já vai fazer uns 4, 5 dias, louco, atrás de coisa pra festa. DJ, garçom, não sei o quê, bolo. Mano, tá uma loucura, tá uma loucura, eu tô desde quarta, terça-feira. E atrás de bolo e negócio, a gente alugou uns bagulho de sabão, mano. Brincando, vai ser uma das festas mais massa de Londrina, velho, na moral, mano. Tá ligado? E o que que acontece? Hoje, mano, exatamente hoje, que é dia... Hoje é dia 6. Dia 6, mano. O Renato vai bater 13 milhões de seguidores, tá ligado? Então, assim, a gente vai fazer uma puta de uma festa, tá? Vou falar bem essa palavra assim. Pra ele, claro que não é ele que tá pagando. Eu só tô me organizando, tá ligado? Mas, mano, vai ser uma festa nervosa. Então, eu vou fazer um vlog dessa festa. Tá aqui, eu fiquei encarregado de ajudar a cuidar de tudo. E o Elton, pô, nós, nego, nós só... Só correria, só correria. Atrás, ligando e vendo a disponibilidade. Pra fazer acontecer. Pra fazer acontecer. Então, a gente tá fazendo, galera, essa festa do Renato acontecer, tá ligado? Agora a gente tá... Agora a gente tá indo pra loja. Eu vou pegar as pulseiras. Eu mandei fazer aquelas pulseirinhas VIP, sabe? Isso, pra marcar. Isso. Pra ter um controle. É, pra ter um controle, pra não virar bagunça. Por que que acontece? Essa festa agora foi liberada só pros amigos. Depois, mano, vai ter uma festona pros inscritos. Então, segue a gente no Instagram, tudo certinho. Pra vocês ficarem sabendo dessa festa. Senão, vocês não vão, mano. Ixi, o telefone não para de tocar, mano. Pera aí. Eu só atendendo. Alô, amiga? Você necessita? Chegando? Já tô chegando, ó. Estou duas quadras. Ah, beijo. Aguenta aí, mano. Eita. Galera, então aguenta aí. Que a gente já vai voltar aqui, mano. Com muita novidade. Tá? Isso aqui vai ser um vlogão. Então, não vai acabar hoje. Porque a festa é domingo. Hoje é sábado. Eu vou tentar acabar esse vídeo lá. Então, assim. Vai ser, mano, doideira. Beleza? Aguenta aí que a gente já volta. Bom, rapaziada. Já cheguei aqui na chácara, mano. Onde vai ser o local da festa. Como vocês podem... Olha que bagulho nervoso. Dá uma olhada nessa chácara aqui, galera. Que a gente tá, mano. Piscininha tá ali. Eu já vou mostrar pra vocês. O churrasqueiro. Mano, tá todo mundo aqui já, ó. Dando um jeitinho aqui. Sabe do quê, meu amigo? Montando a estrutura da Zomo, né, pai? Tá ligado, né? Tem que ser. Tem que ser. Galera, a Zomo... Mano, em especial a Zomo. Tá patrocinando todinha essa festa aqui. Com essência, carvão, alumínio. E, mano, sem a Zomo aqui, meu amigo. Essa festa não teria graça, velho. Então, vamos deixar os meninos montar aqui tudo. E aí, Boquinha? Tá feliz, mano? Eu tô, moleque. O que você é? Jogador de beisebol? Beisebol. Ixi, mas é futebol ou é beisebol isso aí? É que a luva e o taco ainda não chegou. Ah, entendi. Os meninos estão aqui, ó. Vai, tá maluco? Os meninos estão montando aqui. Isso aqui é o quê? É o fute de sabão, isso aqui? É o fute de cotonete, fute de sabão tá lá. É o fute de cotonete, isso aqui? O fute de sabão tá ali. Não, fute de sabão é ali. E ali é a camelacha. Tá, então vai ter camelacha, fute de sabão, cotonete. Essa área aqui, ó, em especial, é a que eu mais gostei, ó. Olha isso aqui que top, mano. Olha que chácara linda, mano. Linda, infelizmente, como vocês podem ver, tá ventando muito. Provavelmente vai tá chiando minha câmera, minha voz vai tá ruim. Mano, tá com tempo de chuva. Se eu não me engano, o melhor lugar dessa festa vai ser aqui, mano. O que que é aqui, mano? Fala pra galera. É os barmães. É os barmães, mano. Porra, nego, que lugar top aqui, hein, velho. Open, tudo open, né, mano? Mano, olha, eu vou falar pra vocês, com chuva ou sem chuva, velho, eu quero caipirinhos. Olha, eu vou falar pra vocês, vocês não querem depois já deixar uma noncheta, hein, não? Deixa no pente, já. É, eu já vim pegar e eu já vou falar se é bom já. Fechou? Mano, muito legal onde vai ficar o barmãe aqui, ó. As bolinhas a gente pegou lá na festela, ó. O 13 simbolizando aqui os 13 milhões de inscritos. E o aniversário dele, depois eu vou jogar essas bolas mais pra cá. Agora a parte mais importante dessa festa, mano. DJ. Fala aí, mulher, como que é o nome do DJ? Contatinhos, vai, dá um salve, dá um salve. DJ Jean Severo. DJ Jean Severo, moleque. Tem Instagram, nego? Tem, Jean Severo DJ. Aí, mano, eu vou deixar o Instagram do DJ aí pra vocês entrarem lá e contratarem, porque o moleque falar pra vocês aí. Mano, eu vou deixar você montar, depois eu quero filmar ele pronto. Porque se ficar igualzinho você me mandou na foto, mano. Você é o cara, mano. Então vai, deixa os meninos montar aí. Cadê minha esposa? Mãe! Nossa, que esposa tá aqui, amor. Vou falar assim, essa festa aí, nós dois, não tinha acontecido, hein. Renato do céu, você vai ter que pagar, mano. Mano, minha esposa tá fazendo uns preparativos das mesas aqui, tá ligado? E, mano, dá uma olhada na quantidade de coisa que comprou, mano. Olha o tanto de guaraná, água e espelho. Olha essa geladeira. Olha o que que é carne, mano. É duas geladeiras, velho. Juro, juro. Juro, ó. De carne, mano. É muita carne. Então a gente vem mais cedo, porque eu tô organizando a festa, nego. Ainda bem que você também vem, velho. Porque, mano, vamos catar isso aqui, colocar tudo aqui. Vixe, mano. Tem muita coisa pra gente fazer ainda, mano. Só pra vocês terem uma ideia, olha aqui atrás no fundo como que é, ó. Também tem todinho esses... Mano, é muito linda essa chácara, é muito linda. Então eu vou parar um pouquinho aqui, vou ajudar o James. Esperar minha esposa acabar ali, ó. Porque, na verdade, vou lá com ela de novo, ó. Pra vocês terem que ligar pra gente aí. O que que é isso aí, amor, agora? Hã? É o 24. Olha lá, ó, o 24. Ó, o Renato tá saindo da puberdade, meu amigo. É dos 24... Ó, ó, vou aqui, ó. O Renato tá saindo dos 24 por 25. É a puberdade. Tá ligado que é 24 que a gente se decide, né? Se a gente vai pro lado B ou se vai pro lado A. Ou se vai pro lado A. Se vai, se não vai, né? É a idade que a pessoa para e pensa, meu irmão. Aí eu gosto disso, tô no lado daquilo. Mano, vai ficar muito lindo. Deixa a Tamiris cuidar disso aí. Esse aqui é o 13 dos 13 milhões de... Não, não é 31. Ah, é 30. Ele vai chegar ainda, mas... Calma lá. Sim? É. Acho que assim tá bom. Eu vou esperar a Tamiris terminar. E aí eu venho filmando pra vocês a estrutura, o churrasco, o negócio das omas lá e eu fico de sabão. Como é que vai dar pro dia, moleque? 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 Ó, o cara, em vez de ajudar, tá pedindo carne aqui, ó. Ó, é duas horas só que começa, ó. É muita gente, então não é comigo, não. O que que você tá querendo? O quê? Tá fora? Aí, mano, ó. Vai, mano. Aí, mano, o fute de sabão. Ó os caras tirando uma pira. Se cair, já era? É. Ah, moleque. O bagulho ficou pessoal agora, hein? Pessoal. Mano, esse aqui é o fute de sabão, mano. Isso aqui é da hora, ó. Esse aqui é nervoso, mano. Nervoso, nervoso. Cama elástica pra criançada. E ali, ó, bem ali. Aí, ó, o motorzão. Bem aqui, ó, a gente colocou a tenda da Zombo, mano. Onde a Zombo vai distribuir essência, narguile. E tudo mais, mano. Tá ficando lindo. Tá ficando perfeito. Vai ficar da hora. Só a prova? Vamos ver. Ô, moleque! Mano, sem barman na festa. Não dá. Vamos ver. Puta que pariu. Mano do céu. Como que é o nome lá, nego, do barman lá pra contratar? Como que é o Instagram? Bitbarman. Bitbarman? Isso. Legal, galera. Vou deixar então o Instagram do Bitbarman aí, ó. Quem quiser, entra lá em contato lá, mano. Que os caras dominam. Fechou? Galera, ó. Tá meio que conseguimos montar aqui, né, bem? Tá começando a ficar com o cara de aniversário, tá ligado? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, mano. Esse bolinho. Essas coisas aqui, ó. Vocês vão entender só depois, mano. Mano, você sabe o que eu tava pensando? Que eu devia experimentar um. Opa. Por quê? Meio esbaratinado, porque se eu pegar um, o boquinha... Cadê o boquinha? O boquinha tá... Mas já pegaram. Já pegaram? Como assim, velho? Sério, já pegaram. Sério mesmo? Mano, olha que nervoso, velho. Aí, ó. Eu vou levar lá pra dentro. Tá. Pessoalzinho do bolo, como é que tá, Gabi? Deu tudo certo? Tudo certo. E qual que é o Instagram lá pra gente entrar? Se alguém quiser pedir o bolo. Ó, arroba gabi.confeitaria. Entra lá. E aí tem tudo. Do jeito que quiser escolher, escolhe. Tudo, doce, bolo. Melhor de Londrina e Cambé. Eita! Galera, agora eu vou deixar... Eu vou descer no nosso túnel secreto. Isso aqui, ó. Eu vou chamar a tarde do interesse aqui de o túnel secreto. E o... Cadê o outro? Ai, de alívio, meu Deus do céu. Nem começou a festa e eu já tô bêbado. Qual que é o nome desse aí agora? Caipirinho de Maracujá e de Mar. Hum, moleque do céu. Tchau. Obrigado. É, DJ. É hoje que eu vou dançar. Anitta, hein? Oi. Quem tá aí é a ZOMO. Mano, aqui é tão tão sentação. Alguém quer um golinho, mano? Do meu negócio? Hum, hum. Galera, aqui a gente vai comer, moleque. Não é como de garfinho, esse aqui, moleque. Não, não vou comer esse aqui, não, mano. Olha o tanto de essência. Vai dar diarreia, hein? Dá diarreia, né? Se fumando já dá vontade de fazer cocô, imagina se comer, então. Mano, é muita essência, velho. É muita essência, mano. Tem uns 7 quilos aí, só. Tem mais? Você trouxe mais? Tem. É mesmo? Será que a gente trouxe? Será, né? A ZOMO... Vamos ver, né? Vamos ver, né? E aí, rapaz, a ZOMO é forte aqui, moleque. Você tá achando que a ZOMO é fraco? Olha, eu vou falar pra você, se eu tivesse um negócio desse aqui da ZOMO, eu colocaria lá na minha loja, viu? Olha aí. Nervoso, mano. Bora, mano. Não vai fazer uma treta aqui, moleque, caso vocês entenderem o que é essa guerra de sabor aqui, mano. Bora! Mano, é o seguinte, tô fantasiado, vim de caçador de lenda e é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a festa agora, vou colocar uma música de fundo, porque senão vai dar direito autoral das músicas do DJ, mano. Mas é com muito prazer, tio, né, mano? Com muito trabalho, muito esforço, a gente organizou essa festa com o Renato. E eu falei, ele pagou tudo, né, mano? Não fui eu, só ajudei a organizar. Muito obrigado a todo mundo que participou, que colaborou e está presente aqui, mano. Então é pra vocês que eu deixo essa festa em 3, 2, 1. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 por Querida Criança Galera, depois desse clipe nervoso vocês viram aí as meninas agora vai fazer um desafio aqui mano, fute sabão de menino, é igual o piscina de espuma do Gugu, tá ligado, um monte de mulher perada dentro, é louco demais, é top, olha lá, come até espuma, vai lá, vamos ver, vamos ver, vai, 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 gente, eu já tô muito seca, ó, você tinha que começar a se agarrar assim ó, começa a se agarrar, se beijar. Oi, é UFC mano. UFC de mulher mano, UFC. UFC moleque, chamou o vivo de graça, aqui de Londrina. UFC moleque, já viu aquela banheira do Gugu, já viu a banheira do Gugu? Vai, fica treta, 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 treta. Não, pelota não Gui. Vamos gente, vamos gente que é ação, vai. Arranca a blusa. Pode entrar depois também? 4x4. Vamos entrar? Tá, vai molhar aqui. Pior. Ô tio, tio. Ô nego, chegou. O gole? O abacaxi. O abacaxi? E você é nego? Eu não bebo. Eu não bebo. Bebe sim, faz três de limão. Não, abacaxi faz três de limão. Ah é, então é dois limões e um abacaxi então. Em três, dois, um. Nervoso nego, nervoso, nervoso. Olha lá o barbém. Ó. Uhul. Uhul. O de abacaxi. Uhul. 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 Tchau, tchau